E aí, pessoal, esse produto é realmente um produto bom? Dá pra confiar, ele realmente funciona? Tô aqui exatamente pra esclarecer as dúvidas de vocês e quero aproveitar esse vídeo também, viu, gente, pra deixar aqui alguns alertas sobre esse produto. Então fica aqui comigo, não sai desse vídeo, fica até o final que eu tô trazendo muita informação importante pra vocês. E o link, viu, gente, o link do site oficial do Folixil, eu já tô, inclusive, deixando aqui abaixo na descrição. Tô colocando o link do site oficial aqui na descrição e vou deixar também fixado lá no primeiro comentário. Só que não vai lá agora, tá? Calma. Espero que eu ainda tenha outras informações pra repassar. E como eu falei, eu tenho também alguns alertas pra deixar. E vamos lá, né, gente? Agora o que que realmente é, afinal, o Folixil, como é que esse produto de fato funciona? É, bom, gente, o Folixil, ele nada mais é do que um produto, é um produto muito rico, tá? Ele é rico em vitaminas, rico em minerais, ele, inclusive, tem a sua composição 100% natural e é um produto indicado exatamente, gente, pra quem tá sofrendo aí, por exemplo, com a queda de cabelo, pra quem sofre principalmente com a calvície, tá? Seja calvície feminina ou masculina, ele é um produto indicado pra todo tipo de pessoa. E, gente, posso falar aqui pra vocês com garantia, com certeza, que é um produto, assim, incrível, tá? E que ele realmente vai te ajudar nesse processo. Toda a sua composição é capaz de fazer com que haja uma paralisia da queda de cabelo. Então, você vai parar com a queda de cabelo. Além disso, ele vai estimular o crescimento dos seus fios, fazendo com que o seu cabelo cresça de uma forma mais acelerada. E conforme o seu cabelo vai crescendo, você vai percebendo que o seu cabelo vai crescendo mais saudável, mais forte, mais resistente, mais brilhoso, mais hidratado, mais macio. Pessoal, ele preenche, ele faz todo um preenchimento das falhas, né? Principalmente aí pra quem sofre com essa questão da calvície. Pessoal, é um produto, assim, extraordinário e que realmente vai te ajudar a recuperar a sua autoestima, né? Porque a gente sabe o quanto que cabelo é algo muito importante e que faz ou com que a gente fique com a autoestima muito elevada ou com que a gente fique com a autoestima muito lá embaixo. E o melhor de tudo, gente, é que como esse produto é um produto totalmente natural, ele não causa nenhum efeito colateral, então a gente pode fazer uso dele de forma contínua porque ele não acarreta nenhum risco pra nossa saúde. Só que assim, gente, pra que a gente realmente tenha resultados com folixil, a gente precisa entender que ele não é um produto milagroso, tá? Não é um produto que vai nos dar aí resultados da noite pro dia. Ele é um tratamento, então a gente precisa ter compromisso com o tratamento. Precisa fazer uso, né, do produto todos os dias, que é o mais importante. E o que eu deixo aqui como recomendação, pessoal, já que a gente tá falando de um tratamento, o ideal é que você faça aí o tratamento por pelo menos três meses pra garantir os melhores resultados. E dependendo, claro, aí de qual é o seu objetivo. E o segundo alerta que eu queria deixar, pessoal, é só pra que vocês fiquem atentos com relação ao local. O local onde vocês vão tentar adquirir o folixil. Porque esse produto, gente, ele é um produto que tem um site oficial. Inclusive, eu já deixei aqui o link abaixo pra vocês. Ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá. Então, fique atento, tá? Tome cuidado. A gente sabe aí que quando o assunto é compras pela internet, a gente precisa, sim, ter um cuidado redobrado. Porque, infelizmente, tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas que clonam páginas oficiais e que saem divulgando esses links clonados exatamente na tentativa de aplicar golpes. E como eu já disse, né, gente, o link do site oficial aí do folixil, eu já deixei aqui abaixo na descrição justamente pra ajudar vocês. Sem falar, viu, gente, que adquirindo o folixil lá pelo site oficial, além de adquirir um produto original, um produto aprovado pela Anvisa, você também tem direito a vários outros benefícios. Sempre tem desconto, frete grátis, garantia, tá? Então, assim, pessoal, não perde tempo, tá? Não tem desculpa pra você ter cabelos mais bonitos, pra você ter cabelos mais volumosos, mais preenchidos, pra você ficar bem consigo mesmo, tá? Pra você se olhar ali no espelho e gostar do que tá vendo. E eu peço, inclusive, gente, que quem adquiriu o folixil, depois volta aqui e comenta aqui o que vocês estão achando, como é que tá sendo a experiência de vocês. E caso tenha ficado qualquer dúvida, é só deixar a dúvida aqui abaixo também. E é isso, pessoal, essas aqui eram as informações que eu queria repassar. O folixil é um produto, assim, incrível, extraordinário, e que tem trazido muitos benefícios a quem tá utilizando. E é isso, gente, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau.